E aí, gente, gostaram da aula? Vocês querem de novo? Sim! Vocês querem monstrinho? Vocês querem elefante? Sim! Querem o ano que vem, janeiro? Sim! Tá fraco esse sim. Vai, de novo. Sim ou não? Sim! Parabéns, gente. Parabéns pra vocês. Vamos bater palmas pra todo mundo. Obrigadão por ter vindo. Olha lá, ela ganhou. A Cecília ganhou, que é a minha técnica de receita. Ela merece. Tá, gente? Muito obrigada por terem vindo. Fico super feliz. E até a próxima. Tchau. Obrigado.